Eu tô aqui hoje pra agradecer o milagre que Deus tem feito na minha vida. Um milagre tão grande, tão grande que eu não sei explicar, sabe? Eu não sei explicar um milagre tão grande na minha vida que eu tava sem chão. Sem chão, pra nada. O coração destruído, acabado, com a dor inabalável, mas sem contar com ninguém. A única coisa que eu contei foi com Deus. E eu pude ver nesse momento que cada vez, cada passo é uma oportunidade. Uma pessoa que eu amo muito, de verdade, independente de tudo. Eu não tô nem aí pra nada. Pra ninguém. Pra ninguém. Eu só tenho uma coisa a contar pra todos vocês. Quem quiser me criticar, me julgar, esteja à disposição. Só que eu vou falar uma coisa pra você. Quando o amor é de verdade, críticas, defeitos, problemas, dificuldades, não entra quando é amor de verdade. E se eu pude ver, realmente, realmente, aonde está o amor. Aonde realmente precisou tudo acontecer pra ver que é o amor. E eu tô aqui de pé. Aonde o medo, o pânico, o desespero, foi embora. Agora é felicidade aqui dentro. Felicidade. Não tem mais o medo e nem o pânico. Né? Que foi arranjido. Não dá nem vontade muito de chorar. Chorar de alegria, mas de agradecimento também. E uma nova história vem aí. Um novo recomeço. Tá? Tchau. Tchau.